Seja bem-vindo ao Memória Placar. Desde já, colabore com o nosso canal, deixando seu like, deixando seu comentário. Se inscreva na Placar TV. Aliás, a Placar que conta a história do futebol brasileiro desde 1970. Quem sabe tudo de história já viu a Placar, com certeza leu a Placar e acompanhou o trabalho da Placar ao longo desse tempo todo. Aqui nós vamos relembrar no Memória Placar a final do Campeonato Brasileiro de 1978. Mas não exatamente a final. Um fato histórico, um fato curioso no primeiro jogo. No derby Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians em 2024, o Corinthians teve que improvisar um goleiro. Isso mesmo, Gustavo Henrique foi pro gol e mesmo assim o Corinthians conseguiu empate 2x2 com o Palmeiras. Em 1978, na final do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo no Morumbi, o Palmeiras teve que fazer o mesmo, mas não teve tanta sorte assim. Escurinho foi para o gol, já que Leão, Emerson Leão, foi expulso naquela partida. E aqui a gente vai contar essa história. Estádio do Morumbi, quase 100 mil pessoas. Olha o público aí. Palmeiras 0, Guarani 1, no dia 10 de agosto de 1978. E a ficha técnica, vamos ao time do Palmeiras. Um time maço. Leão no gol, Rosemiro na lateral direita, Marinho Pérez, zagueiro, que jogou na portuguesa também. Zé Mário entrou no lugar dele. Alfredo Mostarda e Pedrinho Vicençote. O meio de campo com Jair Gonçalves, Toninho Vanusa e o craque Jorge Mendonça. O ataque formado por Silvio, depois entrou o Escurinho, Toninho Catarinense e Ney na ponta esquerda. O técnico era Jorge Vieira. Agora o Guarani de 78. O Guarani que seria o campeão brasileiro daquele ano. Neneca no gol. Mauro na lateral direita. Gomes, que depois jogou no Corinthians como zagueiro central. Edson na quarta zaga. E Miranda na lateral esquerda. O meio de campo com Zé Carlos, ex-cruzeiro. Renato, que é o Renato Pémurcho, o Renato Morungaba, que depois fez sucesso no São Paulo e no Atlético Mineiro. E Zenon, o mesmo que esteve no meio de campo do Corinthians com Sócrates anos depois. O ataque formado por Capitão, Careca e Bozó. E pois, no lugar do Bozó, ainda entraria o Adriano nesta partida. O técnico Carlos Alberto Silva. Apenas um gol no jogo. Zenon fez aos 31 do segundo tempo. Mas o curioso é justamente o lance. A origem da jogada do gol que foi de pênalti marcado pelo Zenon. Leão acerta a Careca dentro da área. O juiz Arnaldo Cesar Coelho não tem dúvida. Marca o pênalti e ainda expulsa o arqueiro palmeirense. Como o Palmeiras já tinha feito duas substituições. Zemário tinha entrado no lugar de Marinho Pérez. E Escurinho no lugar de Silvio. E naquela época só podiam dois jogadores serem substituídos. O que acontece? É obrigado a improvisar um goleiro. Já que o reserva Gilmar não poderia entrar. E aí Escurinho, que tinha entrado no lugar de Silvio. Escurinho, ex-internacional, vai para o gol. E não consegue evitar o gol de Zenon. O gol que deu vantagem para o jogo de volta no brinco de ouro da princesa. O Palmeiras perdeu por 1 a 0. E Zenon diz até hoje que esse foi o pênalti mais difícil que ele bateu na vida. Afinal de contas, além de ser uma final de Campeonato Brasileiro, teve do outro lado um jogador de linha. E o Zenon brinca. Já pensou se eu perco esse pênalti? O mundo cairia nas costas do Zenon, certamente. E aí, curtiu o Memória Placar? Curtiu mesmo? Então deixa o seu like, pô. Deixa o seu like aqui. Colabore com o canal, com a Placar TV. Afinal de contas, a Placar conta a história do futebol brasileiro desde 1970. Muito mais velho do que o Flavinho até. Não, o Flavinho não é tão velho. Se inscrever no canal e comente, dê a sua sugestão para o Memória Placar. O torcedor do Guarani ficou feliz da vida com essa história de 1978. O torcedor do Palmeiras lamentou, porque afinal de contas era um timaço do Palmeiras e que também tinha condição de ser campeão brasileiro naquele ano. Mas o campeão foi outro alviverde e foi justamente a primeira conquista de um time do interior do Campeonato Brasileiro. Até a próxima. O Memória Placar está sempre de portas abertas para você. Se espera no próximo episódio.